Imagina você estudar para um concurso com 15 matérias, 10, 8, 20 matérias às vezes. Como é que nós organizamos tudo isso? Vamos falar agora sobre ciclos de estudos. Como é que eles funcionam e quais as vantagens de você utilizar isso nos estudos para concurso público, para qualquer prova que você estiver fazendo, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, eu sou Auditor Fiscal da Receita Federal e coach aqui no Estratégia Concurso. Então, vamos lá. O que é que você precisa entender de ciclo de estudos? Essa era uma dificuldade que eu tinha muito quando eu estava estudando. Quando eu estudei para analista, tinham menos matérias, então foi um desafio. Quando foi para auditor, tinham mais. E era difícil organizar tudo isso, porque, imagina o seguinte, você vai começar a estudar para um concurso, eu era dentista, então não sabia de nada de direito, contabilidade, economia, nada, nada, nada. E eu comecei a estudar ali direito administrativo, foi a primeira matéria que eu estudei. E o que eu percebi foi que eu fui estudando direito administrativo, depois constitucional, português, raciocínio lógico. E o que era que acontecia? As matérias que iam ficando para trás eram esquecidas, porque eu não estava em contato com elas. Eu não revisava. E aí eu percebi que não dava certo. É a mesma coisa, por exemplo, você já fez musculação na academia? Imagina se você entrasse na musculação e chegasse lá o professor, mandasse você, o profissional de educação física, mandasse você no primeiro dia, no primeiro mês, primeiros 20 dias treinar só bíceps, depois só tríceps. Agora vamos começar peito, costa. Você ia ficar com o corpo todo deformado. Perceba que nós vamos conduzindo tudo ao mesmo tempo. E nos estudos não é diferente. A gente não estuda só uma matéria ao mesmo tempo. A gente coloca ali mais de uma. Isso é a organização dos ciclos de estudos. Você também não pode colocar tantas. Imagina você começar do zero, já estudando 10 matérias ao mesmo tempo, quando você não tem bagagem nenhuma, você não conhece aquelas disciplinas e tem um tempo limitado para estudar. O negócio vai ficar se arrastando. Não vai dar para você evoluir. Por isso é importante você conhecer esse conceito de ciclo de estudos. Saber as vantagens para aí sim você montar algo eficiente. Inclusive, no nosso projeto aqui 50 dicas com o professor Bruno Bezerra, no próximo vídeo nós vamos ver o que era importante você entender para montar um ciclo de estudos eficiente para concurseiros faixa branca, que estão começando do zero. Mais para frente nós vamos ver coisas avançadas também, tá certo? Então, primeira coisa. O que é que é o ciclo de estudos? É você pegar e estudar por blocos de matérias. Imagina que o seu concurso tem 10 matérias. Você vai pegar um bloco ali para começar de 4, 5 disciplinas, dependendo da quantidade de tempo que você tem e desses outros fatores que eu acabei de falar. Então, vamos supor aqui 4 matérias. Português, Constitucional, Raciocínio Lógico e Administrativo. Você vai montar justamente um ciclo com isso. Eu começo estudando Português, depois vou para Constitucional, depois venho para Raciocínio Lógico e vou para Administrativo. Terminei Administrativo, volto para Português, Constitucional, Raciocínio Lógico e Administrativo. E fico girando esse ciclo de estudos com essas 4 disciplinas. É como se você fizesse o seguinte, se nós fôssemos fazer uma organização no decorrer da semana, eu pegaria toda segunda-feira, Constitucional e Português. Então, segunda, quarta e sexta eu estudo Constitucional e Português. Terça, quinta e sábado eu estudo Raciocínio Lógico e Direito Administrativo. Aí está um exemplo de ciclo de estudos. E quais seriam as vantagens de eu fazer isso, Bruno? Perceba, nós organizando, quando nós organizamos o estudo nesse formato, o estudo fica mais equilibrado. Você não termina de estudar uma matéria e deixa para trás. Você não vai cair no esquecimento. Faz você estudar todas as disciplinas, inclusive as que você não gosta, porque às vezes você gosta de estudar uma determinada disciplina e fica só naquilo e vai deixando outras de lado. Quando você organiza o seu ciclo, você vai ter que estudar naquele dia o que está ali. Não tem o que discutir, tá certo? Ajuda também a você ficar em contato constante com as disciplinas. Isso vai ajudar o quê? A burlar a curva do esquecimento. Nós percebemos que quando nós não revisamos as matérias, o que acontece? Elas vão sendo esquecidas. Nós vamos fazer as questões e não lembramos mais. Então, esse contato constante com as matérias ajuda a burlar a curva do esquecimento, tá certo? Equilibra aí no seu ciclo as matérias de acordo com a dificuldade. Então, para as disciplinas que são maiores, mais importantes para o seu concurso, que tem um peso maior, que você tem mais dificuldade, distribui mais tempo dentro do ciclo de estudos. Ajuda nisso também. Outra coisa que eu acho muito bacana no ciclo. Imagina aí, você passou duas horas estudando Direito Constitucional. Você não aguenta mais ler aquilo. Se você não tem opção, se sua mente está cansada, você vai acabar parando os estudos. Agora, se você troca, sai do Direito Constitucional e vai resolver umas questões de raciocínio lógico, opa, é como se você tivesse dado uma resetada. Isso você muda o estímulo. Isso acaba te ajudando, essa mudança de matéria, mudança de método de estudos. Você está fazendo estudo de teoria numa, questão em outra, revisão em uma terceira matéria. Isso ajuda demais. Claro, no início dos estudos, seu ciclo tem menos matérias. Depois ele vai aumentando. Nós vamos ver isso no decorrer dessas 50 dicas, tá certo? O ciclo ajuda também, inclusive, você a ficar motivado. Você vai vendo que evoluiu, que cumpriu aquelas metas do dia. Vai ticando ali onde você avançou. Isso ajuda demais. E um diferencial grande é nós termos frequência no estudo das matérias. Quando nós estamos estudando em contato a todo instante com o conteúdo, isso indica para o nosso cérebro que aquilo é importante e vai te ajudar a memorizar mais os conteúdos, a reter as informações na memória de longo prazo. Isso é muito bacana para o aprendizado, tá certo? Então, essas são as dicas sobre ciclos de estudos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ciclo de estudos para concurseira iniciante, faixa branca, quais matérias, quantas, técnicas de estudos. Se gostou dos nossos vídeos, deixe aí a sua curtida, deixe uma sugestão para os nossos próximos vídeos e segue lá o Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias nós trazemos dicas para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho